Olá, eu sou Ederson Santos, sambista, músico, compositor aqui da cidade de Santos e nesse conteúdo chamado Cantando o Samba, eu tenho a grata felicidade junto com Matheus Vasconcelos grande amigo, parceiro, músico, violonista, também da cidade vou cantar um pouco desse tema que é o tema que permeia a minha vida há 25 anos e que com certeza vai mexer com todo mundo que bebe dessa fonte e que gosta de samba vamos lá, seja sambista também Bom Não, negligência não Se for apanhar meu miolo Cuide dele com carinho Toque nas cordas macio E tente cantar samba Sei que o início até pode ser difícil Mas fazendo um sacrifício Será bem recompensado Pois o samba marca como diz É eterno porque é raiz Pois o samba marca como diz É eterno porque é raiz Não quero dizer Que viver é só sambar Mas sambar é viver É saber se encontrar Só o samba faz A tristeza se acabar Só o samba é capaz Desse povo alegrar Ser sambista é ver Com os olhos do coração Ser sambista é crer Que existe uma solução É certeza de ter Escolhido o que convém É se engrandecer E ser menospreza Aconselho a você Que seja sambista também Aconselho Aconselho a você Que seja sambista também O samba é meu dom O samba é nosso dom O samba é o dom de todo brasileiro O samba é meu dom Aprendi a bater samba Ao compasso do meu coração De quadra, de rito, de roda Na palma da mão De breque, de parte do alto E o samba, a canção O samba é meu dom Aprendi a dançar samba Que é no samba De pé no chão Lá no império selano A escola da minha paixão No terreiro, na rua, no bar Café, em salão O samba é meu dom Aprendi a cantar samba Com quem dele fez profissão Mário o reis Bassourinha A tal golfe Ismael Jardelão O Roberto Silva Assim Tom Garciro E o irmão Gilberto O samba é meu dom Aprendi muito samba Com quem dele Sempre fez samba Com Sila Zinco Anexeto Anexcaca Chinês Jardelão Zé com fome Nivel Tom Marçal Mirapu E o rio Com O samba É meu dom O samba Que eu vivo Do samba É que o pé É meu pão Um samba Que eu quero Ouvir de paquetas Na mão E quem é de samba Meu nome Não esquece Mas não O samba É meu dom O samba Que eu vivo Do samba É que eu ganho Meu pão O samba Que eu quero Ouvir de paquetas Na mão E quem é de samba Meu nome Não esquece Mas não Quem é de samba Merece sempre muito respeito Nosso samba Nosso samba é mais forte E resiste Mas há quem insiste em dizer que acabou Diz também que é coisa do passado Artigo esgotado Coisa sem valor A quem gosta E finge que não gosta A quem gosta e finge que não gosta Samba pelas costas Pra não dar o braço A torcer A quem sente que o samba É quente Samba Com a gente Até o amanhecer Nosso samba É mais forte E resiste Mas há quem insiste em dizer que acabou Diz também que é coisa do passado Artigo esgotado Coisa sem valor A quem gosta e finge que não gosta Samba pelas costas Pra não dar o braço A torcer A quem sente que o samba É quente Samba com a gente Até o amanhecer Nosso samba merece respeito É mais do que obra-prima Ou filosofia Emoção pra valer Pra valer O samba é alegria Amor e poesia E vai no povo a sonhar E sempre a sonhar O samba que acaba É luz que vai a água O show tem que continuar Nosso samba é mais forte e resiste Mas há quem insiste em dizer que acabou Diz também que é coisa do passado Artigo esgotado Coisa sem valor A quem gosta e finge que não gosta Samba pelas costas Pra não dar o braço a torcer A quem sente que o samba é quente Samba com a gente Samba com a gente Até o amanhecer Nosso samba merece respeito É mais do que obra-prima O filme filosofia Emoção pra valer H�ES EMAsh Samba E A CAUMA É luz Configar Lilia Sempre a sonhar, sempre a sonhar Sobre alegria, amor e poesia O show tem que continuar 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 É maior, é maior, é maior Mas pra todos esses sambas existirem A gente teve que compor Seus autores Cada respectivo autor E foram muitos papéis Muitas noites que foram varadas Pra que os sambas acontecessem Chegassem até o grande público Os papéis Eu varei noites pra escrever um samba Foram dez ou foram mil Não deu para contar Meu papel foi do sem fé Que removeu montanhas Que no céu dos fiéis O senhor de tamanha façanha Os meus pés Sempre pousavam Contendo as mãos de mama Ou ao invés Faziam tudo para eu tropeçar Se era Deus Subia ao palco pra pedir perdão Como eu era eu Ou não eu Sim ou não Foi pastor De ovelha negra Branca e sem matiz De lá do campo e também da matriz Eu me fiz ser escravo em papel de senhor Por amor Foi aí Que eu vi então Que tudo que escrevi E também todo papel que eu vivi Só vim com você Ai meu grande amor Foi pastor De ovelha negra Branca e sem matiz De lá do campo e também da matriz Eu me fiz ser escravo em papel de senhor Por amor Foi aí Que eu vi então De tudo que escrevi E também todo papel que eu vivi Só vim com você Ai meu grande amor Ararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar É o poder da nossa criação Mais um, só o menor Não Ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Sobre o poder da criação Não precisa se estar nem feliz, nem aflito Nem se refugiar em um lugar mais bonito Em busca da inspiração Não Ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez de uma estrela cadente Que acende a mente e o coração É, faz pensar Que existe uma força maior no dia Que está no ar Que no meio da noite ou no claro do dia Chega a nos angustiar O poeta se deixa levar por essa magia E um verso bem-vindo e bem-vindo Uma melodia E o povo começa a cantar E o poeta se deixa levar por essa magia E um verso bem-vindo e bem-vindo E o povo começa a cantar Para encerrar esse conteúdo Desde já agradecer a todo mundo que curtiu Um samba que é um emblema para todo sambista Que representa muito para todos nós Salve o Paulinho da Viola Eu canto o samba porque só assim eu me sinto contente Eu vou ao samba porque longe dele eu não posso viver Com ele eu tenho de fato uma velha intimidade Se fico sozinho ele vem me socorrer Há muito tempo eu escuto esse papo furado Dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou Só se foi quando o dia clareou Há muito tempo eu escuto esse papo furado Dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou O samba é alegria falando coisas da gente Se você anda cristão O samba deixa contente Se quando eu choro criança Eu me faço um carinho Eu bordo um samba de neve nas cortas E o meu cavaquinho eu canto Eu canto o samba porque só assim eu me sinto contente Eu vou ao samba porque longe dele eu não posso viver Com ele eu tenho de fato uma velha intimidade Se fico sozinho ele vem me socorrer Há muito tempo eu escuto esse papo furado Dizendo que o samba acabou O samba acabou Só se foi quando o dia clareou Há muito tempo Só se foi quando o dia clareou Há muito tempo Há muito tempo Obrigado gente Muita dor, muita dor, muita paz Muito samba, muita felicidade Só se foi quando o dia clareou Há muito tempo Há muito tempo eu escuto esse papo furado Dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou Há muito tempo eu escuto esse papo furado Há muito tempo eu escuto esse papo furado Muito samba Salve